O que é que você está gravando? Não, 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 não... Você tirou o óculos e imita aquele. Deixa pra gravar. Primeiro. Ayo, Captain Jack. Come on, come on! Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Jovem Pan 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 Jovem Pan